Estamos grato ao Senhor, estamos aqui nesta casa de oração para glorificarmos o nome de Deus. Meus irmãos, vamos ler o Cristo da Palavra do Senhor, no livro que Paulo escreveu a Igreja de Colossenses, do capítulo de número 1, versículo número 15, para sobre a supremacia do Cristo. Podemos ler, amém? Diz assim o texto sagrado a nós, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois Ele foram criados em todas as coisas que abram os céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam protestados, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja, e o princípio primogênito dentro dos mortos. Para quem tudo tem a previdência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude lhe habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dEle reconciliou-se, consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como a que estão nos céus. A vós também, que, do outro tempo, eras estranho e inimigo no entendimento pela vossa dor apresmada. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que, perante Ele, vos apresentar santos e insíveis, impulpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que vos ouvísse, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui feito ministro.